E aí mano, beleza? Bom, estou com mais vídeo aqui, hoje estou aqui com um pouco elétrico e a gente vai estar fazendo um bug aí de no fall No fall é tipo um bug que você não vai tomar dano de queda, você pode cair de uma altura muito longe e você não vai tomar dano, entendeu? Não vai morrer, não vai cair Você vai precisar aí do helicóptero normal, né? Pode ser o helicóptero normal, eu falei pouco elétrico se eu não te apresentei E aí mano, beleza? Beleza, o canal dele vai estar na descrição aí que ele me ajuda bastante com os bugs, ele me ajuda aí com os hacks também Se vocês, vai lá e se inscreve lá que ele também grava muita coisa boa Tá, você vai precisar aqui do helicóptero normal É, ele está fazendo sorteio de 1.200 robux, é, para vocês verem, né? Até estou concorrendo também que eu comentei lá Beleza, você precisa do helicóptero normal, né? Ele já está no helicóptero normal, então eu vou aqui pegar o asa delta Na verdade eu já tenho o asa delta Você pega o asa delta aqui, já vai estar aqui no seu inventário Como é que vai funcionar? Você vai apertar para entrar na corda, que é o hop Aí você entra na corda e ativa asa delta quando você estiver quase entrando Tipo assim, quer ver, ó Tá vendo? Vamos tentar aí agora Vai, sobe Aí, deixa eu ver Sai, sai Não estou conseguindo dar aça aí Me coloca aí Aí, eu acho que já foi Volta aqui para me ver Vai Aí o cara atrapalha Vender meu olho Vai Beleza, sobe Eita Se foi de primeira, a gente teve muita sorte, tá? Deixa eu tentar aqui Aí já foi Foi de primeira, mano Para vocês verem É fácil, né, velho? É fácil, só que tipo É bem simples, velho Ajuda muito, tá ligado? Tá, pelo que vocês viram É bem simples de fazer esse bug, né? É só você aí pegar Apertar G Aí você pega a asa delta E dá hop Quando você estiver quase entrando no hop Aí você ativa a asa delta Que você vai estar no clip aí Aí para você testar Vamos fazer até aqui com o Poké Electric Para nós Para você aí ver que Já está funcionando Ó, vou tentar comigo aqui, ó Tá vendo? Já está funcionando normal Vamos lá Deixa eu pegar o helicóptero e aí tu pula Deixa eu pegar o helicóptero e aí tu pula Tá, beleza Ó, vou estar mostrando aqui de novo Que eu não estou tomando dano Ó, vamos aqui mesmo, ó Ó, não estou tomando dano, tá vendo? É bem simples mesmo Pelo que É, pelo que eu disse É só você fazer isso, né? Vamos tentar aqui de novo, vem cá Cadê? Deixa eu mostrar aqui sem a asa delta, ó Você pega a asa delta Coloca ela na mão Aí depois você dá a hop Aí você clica rapidinho Quando estiver já no final do hop Tá vendo? Quando estiver aí, ó Você clicava e pronto, entendeu? Tá, deixa eu tentar fazer com o Poké Electric aqui Para ele tentar ficar com esse bug também Tá, pelo que a gente viu aqui É bem simples, na verdade E Se você não conseguir de primeira Igual eu consegui Igual o Poké Electric Ele não conseguiu de primeira Você fica aqui perto Da loja de asa delta, né? Aí para você ficar pegando, entendeu? Para não precisar Você ficar voltando aqui, entendeu? É bem simples Vamos tentar aqui de novo Ó, eu vou entrar aqui Eu vou apertar G Ó, eu vou apertar G Vamos ver se ele vai conseguir Ele apertou no hop E apertou asa delta ao mesmo tempo Vai ver Aí foi Foi, tá vendo? Acho que foi Vamos testar Cadê? Sobe aí de novo Ó, vou subir bem alto Vai mais alto Vou subir bem alto Vai Vamos ver Foi Aí viu, ó Eu não tomo a dano, ó Bom, agora tomou Porque o paraquedas Não funciona, né? Com paraquedas não dá, não, né? Se você tiver paraquedas Não funciona, não, né? É, não funciona Se tiver paraquedas Tá, então deixa eu testar de novo Então Pelo que eu tô vendo aqui É bom você sempre andar Na cordinha Para fazer isso Vamos, sobe aí Para me ver Se tá funcionando ainda Vamos ver Eu acho que Eu acho que isso aqui Tem um tempo limite Sei lá Deixa eu ver Olha aí É, tem tempo limite É, na verdade É, isso mesmo Eu acho que tem tempo limite Deixa eu tentar fazer de novo Só para mostrar a última vez aqui A gente vai pegar as Adelta aqui normal Cadê o Hop? Ó, reequipa as Adelta Aperta a Hop E equipa ela Vamos ver se foi Nem entrou Nem entrei, né? Deixa eu tentar de novo Equipa ela Hop Deixa eu ver Sobe Beleza, vou estar tentando aqui rapidinho Você vai equipar aqui Vai dar Hop E antes de você entrar na cordinha Você ativa as Adelta Ai, tenta subir aí agora Deixa eu tentar Não, não foi Mas beleza, mano Eu vou terminar o vídeo por aqui É só você fazer isso Vocês viram que eu consegui de primeiro O Pokéleto conseguiu de segunda, né? Deixa eu estar tentando a última vez aqui É simples, né? Vocês viram aí no começo do vídeo Que eu estava falando Então já deixa o like aí Se inscreve e ativa as notificações Para você receber novos vídeos É a notificação O sininho, né? Faz ser que você vai receber novos vídeos De eventos, turi-hais Um monte de coisa aí, né, mano? Então muito obrigado, Pokéleto Pela participação aí É nóis Tá aqui um inscrito aqui Gabriel Ele tava até me falando Um monte de coisa aí, velho Que sei lá, né, mano? Beleza Mas salve pra ele aí Salve pra quem mandou o coffee Se você quiser mandar o coffee Você clica no coffee Aí aperta gift Coloca x Marcelo E aperta gift aqui, ó Aí você vai mandar o coffee Muito obrigado Eu não vou estar dando salve mais Porque todo mundo tava reclamando Que não tava ganhando salve E tava mandando o coffee Então eu não vou estar mandando mais Porque o Jabre Ele só manda Pro 5 primeiro Que mandou o coffee Então muito obrigado Você ter assistido o teu final, mano Muito obrigado Mesmo muito obrigado Pelo abrir que vocês têm me dado Manda esse amigo aqui pro seu amigo Que isso ajuda bastante Falou, muito obrigado Fica com Deus e fui